Fala pessoal, Golzaço na área, chegando pra trazer pra vocês todos os campeões da Copa do Nordeste, desde a sua primeira edição, lá em 94, até a última agora em 2022. Você vai acompanhar uma a uma as edições e as finais da competição. Lembrando que as competições precursoras como o Torneio dos Campeões do Nordeste, Norte e Nordeste e os zonais da Taça Brasil não estarão nesse vídeo. Não esquece o like, hein? Não custa nada e vai ajudar demais o Golzaço. Se não for inscrito ainda, aproveita e já se inscreve no canal, ativa também o sininho e bora lá trazer todos os campeões da Copa do Nordeste. Hoje vamos falar da Copa do Nordeste, organizada oficialmente pela primeira vez em 94, o torneio teve um hiato e voltou de vez em 2013 até os dias de hoje. Inicialmente, a competição não contava com o Maranhão e o Piauí, que disputavam a Copa Norte e só depois entravam na Copa do Nordeste. Bora lá trazer uma a uma as edições da competição. A competição, que começou em 94 com a edição modelo, disputada toda ela em Alagoas. Até por isso, foi o estado que teve o maior número de participantes da competição. A competição teve uma fase de grupos e uma fase de mata-mata até chegar à fase final da competição e foi disputada pela equipe do CRB e do Esporte. Jogo esse que terminou empatado, levando a decisão do título para as cobranças de penalidades. Nos pênaltis, o Esporte foi mais feliz e ficou com o título da competição. A Copa do Nordeste só votaram em 97 com 17 equipes na disputa. Uma repescagem e uma fase de grupos com 16 equipes. Após essa fase de grupos, tivemos o mata-mata da competição até que chegamos à grande final. Final essa disputada por Bahia e Vitória. O Vitória venceu um dos jogos por 3x0, perdeu outro por 2x1 e se sagrou campeão da Copa do Nordeste de 1997, o primeiro título do rubro negro baiano. Em 98, também foram 16 participantes, primeira e segunda fase, em grupos. Até que chegamos à grande final da competição, disputada pelo América e pela equipe do Vitória. O Vitória venceu o Salvador por 2x1 e o América fez 3x1 em Natal e ficou com o título da Copa do Nordeste de 1998. Em 99, tivemos 16 equipes em 4 grupos de 4 na primeira fase. E na grande final, teríamos novamente um Bavi e deu vitória de novo. Venceu um dos jogos por 2x0 e perdeu outro, mas conseguiu ficar com o título. Seria esse o bicampeonato do rubro negro baiano. Em 2000, tivemos novamente 16 equipes em uma primeira fase com 4 grupos de 4. A grande final foi disputada pela equipe do Sport e também pela equipe do Vitória. Melhor para a equipe pernambucana, que conseguiu o seu segundo título da Copa do Nordeste. Em 2001, tivemos um formato mais longo. As 16 equipes jogaram entre si em formato de pontos corridos na primeira fase. Após a primeira fase, classificaram 4 e fizeram as semifinais. Bahia passando pelo Fortaleza e o Sport pelo Náutico. Tivemos então os dois campeões brasileiros do Nordeste fazendo a final da competição. E com 65 mil na Fonte Nova, o Bahia venceu o Sport e ficou com o título de 2001. Em 2002, tivemos o mesmo formato e com as mesmas equipes. Avançaram Vitória, Bahia, Náutico e Santa Cruz. E na grande final, tivemos novamente um Bavi e o Bahia vencendo por 3x1 na Fonte Nova, segurando um empate no Barradão e ficando com o título de 2002. Para 2003, a CBF mudou o calendário do futebol brasileiro e acabou com as edições dos torneios regionais. Até por isso, tivemos uma edição mais enxuta e organizada pela própria liga. Sem clubes tradicionais, como Bahia, Sport, Náutico, Santa Cruz e Fortaleza. Na grande final, final baiana e a equipe do Vitória superou o Fluminense de Feira e ficou com o título da edição de 2003. A competição teve um hiato e voltou em 2010 com o grande apoio do esporte interativo. Eram 15 equipes que jogaram entre si, todos contra todos, na primeira fase e avançaram para as semifinais, ABC, Vitória, CSA e 13. Na grande final, o Vitória venceu a ABC dentro do Flasquerão e ficou com mais um título da Copa do Nordeste. Em 2013, após o embrólio jurídico, a competição voltaria de vez para o calendário da CBF, onde está até hoje. Novamente, 16 equipes e 4 grupos de 4 na primeira fase da competição. Na grande final, surpresa geral. O Asa passou pelo Ceará na semifinais, o Campinense tirou Fortaleza e fizeram a final de clubes do interior. O ele é para a equipe do Campinense e superou o Asa de Arapiraca e ficou com seu primeiro título da competição. Para 2014, tivemos o mesmo formato. Na grande final, tivemos a equipe do Ceará enfrentando o Esporte. O Esporte venceu o primeiro jogo por 2x0 e empatou no Castelão e ficou com o título. Para 2015, boas novidades. O Piauí e o Rio Maranhão passaram a enviar representantes 2 cada. Na primeira fase, 5 grupos com 4 equipes cada. A competição se desenrolou e chegaram à final Ceará e Bahia. O Vovô venceu os dois jogos, 1x0 na Fonte Nova e 2x1 no Castelão e conquistou seu primeiro título da Copa do Nordeste. Para 2016, o mesmo regulamento do ano anterior. E na final, tivemos o Campinense contra o Santa Cruz de Keno e Grafite, melhor para os pernambucanos que conseguiram seu primeiro título da competição. Para 2017, o regulamento seguiu o mesmo, com 20 equipes e 5 grupos de 4 na primeira fase. Na grande final, tivemos novamente as duas equipes do Nordeste, que já foram campeões brasileiros. Bahia e Esporte duelaram pelo título, melhor para a equipe do Bahia, que ficou com o título da Copa do Nordeste. Para 2018, tivemos uma novidade. A fase de grupos voltaria a ter 16 equipes. A competição teria 20, 12 diretamente classificadas para a fase de grupos e 8 que discutiriam uma espécie de fase preliminar, onde 4 avançavam e se juntavam a essas 12 equipes já classificadas. Na grande final, tivemos a equipe do Bahia enfrentando o Sampaio Corrêa e melhor para a equipe de São Luís. Venceu em São Luís, segurou o empate em Salvador e ficou com o título, o seu primeiro na competição. Para 2019, tivemos novamente mudanças na Copa do Nordeste. Os vice-campeões estaduais deixaram suas vagas de mão e essas vagas foram dadas para as equipes melhores ranqueadas no ranking da CBF nos seus estados. A fórmula de disputa foi a mesma e na final tivemos a equipe do Fortaleza batendo duas vezes o Botafogo da Paraíba e conquistando o seu primeiro título da Copa do Nordeste. Para 2020, a peculiaridade foi que a competição foi interrompida durante o seu meio devido ao Covid-19. A mesma foi retomada com sede em Salvador e na semifinal tivemos o Ceará derrotando o Fortaleza e a equipe do Bahia passando pelo confiança. Na grande final, o vovô bateu o Bahia duas vezes e conquistou o seu segundo título da Copa do Nordeste. Para 2021, o regulamento foi o mesmo e a competição, toda realizada sem a presença da torcida. Na grande final, novamente tivemos o Ceará e Bahia, mas dessa vez, melhor para o esquadrão. Vitória do Ceará em Salvador, vitória do Bahia em Fortaleza e a disputa foi para os pênaltis, melhor para o Tricolor, que conquistou mais um título da Copa do Nordeste. Para 2022, novamente mudanças. Dessa vez, teríamos uma fase preliminar com 24 equipes. A fase de grupos não mudou, seguiu o mesmo critério, mas a fase preliminar foi estendida e ganhou mais equipes. Na grande final, tivemos o Fortaleza passando pelo Esporte, um empate na Arena Pernambuco e uma vitória tricolor em Fortaleza deram ao time cearense o segundo título da Copa do Nordeste. Para finalizar, vamos ao ranking de maiores campeões da competição. A hegemonia baiana, Bahia e Vitória, cada um tem quatro títulos. Depois, aparece o Esporte com três. Fortaleza e Ceará tem dois cada e com um título aparece Santa Cruz, América de Natal, Sampaio Correia e o Campinense. Forçou do vídeo? Não esquece o like, hein? Aproveita também e já se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.